Cells na Loud? Guys, conhecendo Loud Gods, PH e Robô, o Cells não volta pra Loud mais não. Pô, será que um monte de coreano vai embora do Brasil? Próximo split, se pá, né? ZZK, Krok, Krok, uma pena, graças a Deus, o top da Kabum lá, o Lonelli, graças a Deus, será que o Wizz vai embora? Não sei, o Root ficou, né, não sei, né, o Root, né, vai ficar, mano? Eu taquei sua câmera pro lado e não consegui, ah, o Wazer vai, o Wazer vai de F também, o Wazer vai embora, o Krok vai embora, tá, ZZK, tomara que sim, tá, então vamos lá, é, Krok, Wizz, não, Wizz fica, né, se pá, O Wizz acho que dá pra ficar, ah, o Wizz já fez o exército, né? Já, já fez o exército. O Kuri acha que vai rodar? Nem foi, o Kuri é novinho. Quantos anos o Kuri tem? Ligipidia, Kuri, 24 anos, e se pá, ele já é velhizinha? Não, que isso, pô, você tem até 28, eu acho, pá. O Wazer já tem 27 anos? É, 27 ou 28, eu acho. Pô, o Wazer vai fazer 26, e o Krok? O Kuri já serviu? Já? Duvido. Ah, o Krok tem 26, vai fazer 27. Vai, os coreanos, tudo de F. É, então. Ô, e outro papazinha que a gente não falou, que eu acho que a gente deveria comentar, sobre o que o Curradini falou de estarem fazendo poaching nos jogadores dele. Quem que você acha que é, FNB? FNB, FNB. Gravitar não existe no mundo, não? Quando é que você fala isso, você já começa a rir, bruxa. Ah, falando sério, na moral. Frost? É, o Frost mandou bem também. Mano, é que beleza, você vai tirar o Frost de jogar com o Brens e vai pôr ele pra jogar com quem? É. Netuno não vale a pena. A Yu não vale a pena. É, não vale a pena. Só o FNB mesmo. O Frost tem que continuar com o Brens, mano. O Aegis, o Aegis iria pra qual time? A Aegis, acho que ninguém quer o Aegis não, quer. A Aegis é bom, imagina ele naquela cabum ali com o House. É? Fure a Aegis no lugar do Whis. Opa, legal. Nossa, ele com o Toots, né, mano? O Aegis é a Red? Ai, velho, será, gás? Acho que não, mano. Eu acho que a Aegis não sai da Red. Eu acho que sai. Sai pra por quê? Por quem? Ele é o dono do time, não tem por que você sair, tá ligado? Ele manda em tudo, pô. A Aegis na Laude. Roubou a Aegis Tinoos. Nossa, daria certo? Cara, não sei. Mas, Ezinha, tá vindo sabe o que aí? Cebolão, mano. E sabe por que o Cebolão é bom? Pra testar, né? Pra testar time. É... Tô ligado, tô ligado, é. Exatamente, meu compadre. Em nenhum outro time o Aegis vai ter toda a voz que ele tem na Red? Cara, eu não sei se ele tem essa voz toda, não, hein, Isa? Não? Mano, é que na Red, gás, tipo, o começo que ele tava... Ele tava meio chumbado porque que cara é um Jojo, tá ligado? Ele não tava muito afim de estar naquela Red, não, mano. E aí o FNB que mostrou o anime pros caras, mano. Poder do anime. Mas se o Aegis não manda nesse time, quem que manda, então? Corradino e JP. Ah, óbvio, né? Eles são bons, mas alguém do time tem que mandar. Mas é literalmente isso, não. Mano, eles não queriam... O Aegis não queria que tirasse o Jojo, mano. E os caras tirou. O Chine não tem espaço nessa Laude? Ai. Cara, não economicamente, acho que o Chine combina muito mais com o Robô e o Tim do que o Aegis, tá ligado? Mas não sei, não. O Tim tem que melhorar muito, né? Se você fosse arrumar o time da Laude, o que você montaria? Eu posso trazer qualquer importe ou eu tenho que escolher só jogadores brasileiros? Não, porque importe aí eu vou trazer o Canyon e o... Não, acessível, né, Ezinha? Tá, vamos lá. Eu colocaria o Wiz no lugar do Croc. Legal. Manteria o Robô T-Nose, Root. E Sup tentaria colocar o Jojo. Ou o Prodelta. Nada a ver? Entendo, entendo. Céus na Laude. Guys, conhecendo Laude Gods, PH e Robô, o Céus não volta pra Laude mais, não. É, também acho que não. O Céus não volta pra Laude mais, não. É, também acho que não é outro. Tchau. Tchau.